Você sabe o quanto seu ator favorito da K-Dramaland ganha? Tem muito ator ganhando uma boa grana para estrelar os seus dramas favoritos! Então fica comigo que a gente vai dar uma olhadinha nos atores mais bem pagos da K-Dramaland! Hello, Dorama Evers! Eu sou Adriana Naples e se você quer ver mais conteúdos como esse, já deixa seu like e se inscreva no canal! Alguns anos atrás, o ator Lee Boyoung-Hoo liderou a lista dos atores mais bem pagos da K-Dramaland. O ator recebeu cerca de R$ 700 mil por episódio para estrelar o K-Drama Mr. Sunshine, Um Raio de Sol. E se você acha que isso é muita grana, espere até ver quanto ganha o ator mais bem pago da K-Dramaland deste ano. J-Chang-Wook, Lee Jong-Suk e Song Jong-Ki supostamente recebem cerca de R$ 280 mil por episódio para estrelar um drama. O último drama do J-Chang-Wook foi Backstreet Rookie. Gente, não sei se eu pronunciei certo, tá? Perdão! Mas enfim, o drama tem 16 episódios, ou seja, ao final da produção, J-Chang-Wook teria recebido o montante de R$ 4.480 mil. Assim como J-Chang-Wook, Lee Jong-Suk também recebeu a bagatela de R$ 4 milhões para estrelar o K-Drama, Romance e The Bonus Book. J-Chang-Wook, Lee Jong-Ki, que também recebeu R$ 280 mil por episódio, faturou no seu último drama R$ 5 milhões. Isso porque Arte da O'Fronox tem 18 episódios. J-Chang-Wook, Lee Jong-Ki, que também recebeu R$ 280 mil por episódio, faturou no seu último drama R$ 5 milhões. Recebeu cerca de R$ 330 mil por episódio, seu último drama Chicago Typewriter tem 16 episódios, ou seja, ao final da produção o ator teria recebido um pouquinho mais de R$ 5 milhões. Assim como Y-O-An, Lee Jong-Ki também recebe cerca de R$ 330 mil por episódio, seu último drama Bangabolt tem 16 episódios, ou seja, ao final da produção o ator teria recebido um pouquinho mais de R$ 5 milhões. Lee Min-Ru supostamente recebe cerca de R$ 345 mil por episódio, seu último drama O Rei Eterno da Netflix tem 16 episódios, ou seja, ao final da produção o ator teria faturado um pouquinho mais de R$ 5 milhões. J-Chang-Wook recebe cerca de R$ 375 mil por episódio, para estrelar o K-Drama It's Ok, That's Love, o ator teria recebido um pouquinho mais de R$ 6 milhões. J-Chang-Wook recebe cerca de R$ 375 mil por episódio, porém seu último drama Terios Behind Me tem 32 episódios, ou seja, ao final da produção o ator faturou R$ 12 milhões. J-Chang-Wook recebe cerca de R$ 475 mil por episódio, seu último drama Pousando no Amor tem 16 episódios, ou seja, ao final da produção o ator teria faturado um pouquinho mais de R$ 7 milhões. Se vocês estão chocados com os cachetes cobrados até agora, espere só para ver quem é o ator mais bem pago da atualidade. Quem Sorriu cobra nada mais e nada menos que R$ 920 mil por episódio. Para estrelar o drama Tudo Bem Não Ser Normal, que tem 16 episódios, o ator faturou um pouquinho mais de R$ 14 milhões. É, gente, é muita grana, né? Esses atores facilmente resolveriam todos os problemas financeiros da minha vida com apenas um dia de trabalho. Se você ficou comigo até o final, não se esqueça de deixar o seu like, de compartilhar e de se inscrever no canal. E também confira algumas curiosidades sobre o Limi Roo no meu outro vídeo. Tchau!